Não... Ela fala... Dá pra dividir alguma coisa que está passando na sua cabeça? Você devia ter notado. O quê? Que eu era a Katherine. Que a Katherine era eu. Você é o que mais devia ter percebido. Acho que eu não sei disso. Se tivesse prestado atenção, Damon... Não haveria vírus de vampiro. Evron ainda estaria vivo. Katherine não fez isso. Eu fiz. Achei que você tinha me chutado e ataquei o pescoço do Ero. Esse é o controle que você tem sobre mim. E eu ainda estou aqui. Esse é o controle que você tem sobre mim. Escuta, gente. Isso é tóxico. Nós dois temos uma relação tóxica, Helena. Eu mato seu amigo e você tenta colocar a culpa em outra pessoa. Você quer que eu te culpe? Tudo bem. Feito. Você fez bobagem, Damon. Outra vez. Obrigado. Você me coloca numa posição onde eu tenho que te defender. Outra vez. Onde eu tenho que distorcer meus princípios. Outra vez. Onde eu tenho que ir contra tudo que eu acredito. Outra vez. Porque eu te amo. Então para de me amar. Não dá. Esse é o problema. Não damos certo. Eu sei. Então concordamos. Isso tem que acabar. Acabou. Agora acabou. Acabou. Não. 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 Obrigado.